Mas quando ela chega, pega o banheiro, de vestidinho, de andar de margem Ela é tipo um puriquete, de sangue na capa da sex De tamanho com ela só pra ela descer, de tamanho com ela só pra ela descer Poderava ser, maravilhava ser Onde passa incomoda, onde passa incomoda Enjoada na recepidada, só que ele tem que trechando a taça Essa mina é chapa quiete, é bandido de periquete Entre senhora, ou na senhora, nunca pra com ela senhora Tente que a luta é de sete, pode chamar aquele sete Da calça no suzum-tum, tá no giro de R1 É a banda, é a forca, sua grosta de angela moda No curso, o ultima night, com 18 quilates É a banda em black blue, o perfume é chua-chua É batom e maquiagem, só pra retocar ou pra ele É tipo um paparazzi, oi pede uma imagem É tipo um paparazzi, oi pede uma imagem É tipo um paparazzi, oi pede uma imagem